Anteriormente, meu pequeno pônei... ANTERIORMENTE, meu pequeno pônei... Tá tudo errado, porra! ELEMENTOS DA NATUREZA ELEMENTOS DA NATUREZA Tá tudo errado, porra! Bom, essa foi fácil. I'm too sexy, want my shirt. Too sexy, want my shirt. So sexy, it hurts. O DRAGÃO BEBÉ! Eu não tinha visto o DRAGÃO BEBÉ antes, ele é tão fofinho! Sou foda, eu sou sinistro! A minha nossa, o que ele fala? Oh, olha só, ele é tão pequenininho, que mal fica em pé! Coitadinho, você precisa colocá-lo na cama! Ora, ora, ora... O que você quer? Absolutamente tudinho! . PASSiraíreıyla com umently ator. PASS became a儿itoral... Jo Jo Jo! Tipo, as amigas de paixão? Liquaman! Coitado! Hasta... Óh,nem, vc precisa pagar. Bem boa noite! Ahn, estraga pra vir! Ai, desculpe, que... PULFINOPCE .... I'm too sexy for my shirt Too sexy for my shirt So sexy it hurts And I'm too sexy for Milan Too sexy for Milan New York and Japan But I will record a thing Fome maldito, fome maldito Vem é com a gente a colar Cavalo de fogo É você? Cavalo de fogo, tem alguma coisa errada? Você deve, é sua obrigação Eu escolhi você para ser o meu cavalo Volte agora e não diga ninguém onde você está indo Por que o cavalo de fogo deve ser o cavalo de fogo? Ele nos deixou há muitos anos para servir a rainha Sarana Nosso novo líder deve ser um dos nossos Está se candidatando? Eu sou o que mais merece Todo mundo sabe disso Mas foi ela quem me chamou Ah, o cavalo tem razão Ela o escolheu O assunto está encerrado Cavalo de fogo Que bom que está aqui Chegue mais perto Eu tenho muita coisa para dar E o tempo é curto Você tem certeza que eu sou a escolha certa? Eu estou se metendo há muitos anos Eu considerei isso o cavalo de fogo Não diga ninguém Sexto 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 O que é isso?